Caramba, velho, tô vendo aqui um snap do muçulmano, tava vendo uns snaps aqui do Sun and Play, pessoal, e aí eu percebi que, deixa eu abrir aqui o meu Steam, olha, tô renderizando aqui vídeo pra vocês, tô tentando logar no Airface pra gravar, olha só, tem uma novidade aqui, peraí, downloads, downloads, não, vamos vir aqui em Vídeo, isso aqui são alguns dos vídeos gravados, tem vídeo, dois vídeos de Watch Dogs que já estão renderizados, mas enfim, vamos ao assunto do vídeo. A Rockstar tá banindo geral no GTA Online, não sei porquê, olha aqui, ó, how to prevent from getting banned for the recent latest update. Bom, meu amigo Renan, que acabou de me alertar sobre isso, ele falou, mano, não vai, não loga no GTA Online, não usa o Action, que é o programa que eu estou usando agora, ó, pra gravar isso aqui, é esse aqui, o Action. Queria saber como é que o Action vai piorar a experiência das outras pessoas em game, né? Mas, eu não vou gravar GTA Online, nem GTA Online mais, não enquanto estiver acontecendo isso. Olha aqui, o tanto de cara que foi, que aconteceu isso. Bans confirmados, olha. Teve cara que foi igual esse aqui, ó. Fui banido por tirar um screenshot do meu carro novo, hum, interessante. Teve cara aqui, ó, é... O X-Split, ó, o cara tava usando o X-Split, eu acho que pra fazer live, falou pra desinstalar o jogo. Um cara, outro cara aqui, ó, tá falando que foi usar o MSI Afterburner. Quem não sabe, eu uso o MSI Afterburner, esse daqui, pra medir o próprio desempenho do GTA Online, pessoal. Eu uso esse programinha aqui, pra medir o desempenho do GTA Online. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês rápido, que eu queria mostrar uma vez, mas eu... Sabe quem é esse cara aqui? Não é o Polar do Fu, não. Esse cara é o Leo Stronda. Então, pessoal, eu queria alertar vocês, tá? Em relação a isso, cuidado, não tire screenshot no GTA Online. Não use nenhum programa, se você, sei lá, tiver... Por exemplo, o Razer Synapse, fecha, fecha o Action, qualquer tipo de programa, até o Antivírus, não sei. E é melhor fechar, tá? Isso aí é uma... É só um vídeo que eu tô fazendo pra alertar vocês, quem joga GTA Online, pra não ter problema com banimento. Porque, pelo que eu vi aqui, a galera falou que são bans confirmados, a Rockstar não está... E eles não estão, é... Como é que fala? Desistindo do ban, tipo, como é que é a palavra certa? Retirando o ban das contas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que vocês sigam aí um pouco das minhas instruções. Eu, pra ser sincero, não vou nem jogar GTA por esses tempos. Vou esperar aí uns dois, três dias. Eu tô jogando mais Warface, mais Watch Dogs, Resident Evil. Gravei um vídeo aqui, ó. Fiz uma edição bem maneira aqui. Acho que o vídeo ficou um pouco engraçado. É... Esse... Eu tenho que tirar esse negócio aqui do... Eu espero que não esteja aparecendo, né? Que não tenha aparecido. Tava aqui, eu movi pra baixo. Se não estiver aparecendo, vocês não vão vê-lo, né? É claro. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo e valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.